Nós já estamos em Barra Carvalho Nesse rodeio Pé no acampamento No lugar da pousada Onde você descansa Mas sempre De Barraca Armada E a gauchada Toda animada Dança com as prendas De Barraca Armada Tem gaita a ponto Entreverada Com a pianada Em desafio Mas nunca falta O piaceteiro Todo piuchado No correntio Fica morrendo O que se passa E apavorado Quando se viu É no acampamento No lugar da pousada Onde você descansa Mas sempre De Barraca Armada Sobre o peleiro Sobre o peleiro O passo do ar Lindo lembrar Belos salseios Cama de arreio A canção por fora Que nos esbora No pastoreio No fim de tarde Marca Destaca Destaca Final de fada Das iniciadas Dessa lembrança De belos feitos De ter tardança Vindo o rodeio É no acampamento No lugar da pousada Onde você descansa Dessa mãe Canta De barra Carmada E o acampamento Rudeio Gauta De barra Obrigado.